E posso dizer a vossa excelência que frente a tudo o que esse marginal fez não chegou a ser proporcional à atitude realizada pelo nosso mandato. Nunca montei e nem vou montar milícia fascista para ir ao encontro de outros partidos políticos para tentar fazer com que esses encontros não aconteçam. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Deputado Federal Frouxo, eu te arrebento, irmão, eu te arrebento, irmão. Está ligado? Se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Eu sei onde sua mãe mora, uma mulher de mais de 70 anos, isso se dirigindo ao militante coordenador do nosso mandato. No dia, missão e uma carinha com a mão na boca dizendo se tratar de um segredo, imagens realizadas mostrando o Congresso Nacional dizendo que tinha uma missão, imagens feitas do gabinete do deputado Kim Cataguirre. Tua mamãe é corrupta, tu vai me ver muito ainda por aqui. Quinta vez. Foram para o Paraná, Universidade Federal do Paraná. Esse sujeito arregimentou um grupo do MB e lá estavam. Deu um soco no estômago de uma trabalhadora terceirizada. Spray de pimenta na cara de um estudante. Estudante ferida e as imagens de sangue na internet depois de ser empurrada. É esse o marginal que veio ao Congresso Nacional e que gerou a reação que foi vista pelas senhoras e pelos senhores. O Partido Novo, na sua representação, diz, abre aspas, durante o diálogo, o senhor Gabriel dialogou pacificamente com o parlamentar. Mentir, não é quebra de decoro? Não exige cassação de mandato? Se algum dos parlamentares do Partido Novo auxiliou, ajudou na confecção dessa representação, tem que ser cassado, então. Ou então diga que quem formulou a representação está errado. Presidente, a única coisa que eu quero desse Conselho e dos parlamentares que o compõem é um julgamento justo, onde a gente tem aqui a oportunidade de ouvir todas as testemunhas. Mas eu não vou me dobrar a milícia fascista que fez tudo isso aqui, e mais um pouco, apoiada por deputados federais nessa casa. Mais especificamente, um deles que já sabia do acontecido, o deputado Kim Kataguiri, e que no privado disse para mim, não, essa história de ameaçar pessoa de 70 anos, eu não concordo. No privado disse isso, mas publicamente foi apoiar o marginal quando ele foi levado para a Polícia Legislativa. O mesmo marginal que responde, ou que foi denunciado, e que tem um histórico de violência contra mulheres. Aqui eu citei alguns deles. Ontem foi para a internet, mais uma vez, fazer xingamentos a mim e a minha mãe. E disse, me desculpem a palavra, que era a grande oportunidade desse Conselho de Ética caçar. Desculpem, mas vou utilizar o que foi dito por ele, esse filho é da puta. Ele não está parando. Pelo contrário, está tentando exercer tensionamento sobre o Conselho de Ética, imaginando que, com isso, eu vou para uma posição defensiva. Não irei. Vou utilizar, com respeito ao conjunto dos parlamentares do Conselho de Ética, essa oportunidade como uma forma de demonstração de quem são os bandidos do MBL e quem os sustenta. Porque esse cidadão foi para o Paraná. Quem é que pagou essa passagem? Ele veio para Brasília. Já sabemos que foi para um gabinete de um parlamentar. Quem é que pagou a passagem? Ele foi, numa das vezes que agrediu militantes nossos no Rio de Janeiro, para um prédio caríssimo no Rio de Janeiro. Quem é que paga? Quem é que paga essa volumosa estrutura? Então, presidente, me dirijo a vossa excelência, aos demais deputados do Conselho de Ética, respeitosamente, pedindo rigorosamente um julgamento justo. Não me orgulho daquilo que fiz e não me arrependo. A minha ação é da proporcionalidade. E posso dizer a vossa excelência que, frente a tudo o que esse marginal fez, não chegou a ser proporcional à atitude realizada pelo nosso mandato. Nunca montei, e nem vou montar, milícia fascista para ir ao encontro de outros partidos políticos para tentar fazer com que esses encontros não aconteçam. Agora, também, de acordo com o que determina a legislação brasileira, eu vou reagir à injusta agressão. Aqui tem um caso típico de um sujeito que estava sendo um perseguidor e que imaginava que conseguiria dinheiro, poder, a partir desse tipo de interação. E talvez tenha conseguido uma parte disso. Mas ele estava imaginando também que sempre ia publicar os seus vídeos na internet com a esquerda fugindo das suas interações, saindo daquilo que ele tenta fazer, que é um processo de desmoralização permanente. Estão aqui as falas. Eu queria dizer, e por aí termino, presidente, já agradecendo pela sua paciência, que eu venho a esse conselho assumir as minhas posições. Eu aqui não estou dizendo nada que não fiz isso ou não fiz aquilo. Diferente desses covardes, que não assumem aquilo que disseram, fora dos microfones, inclusive. Esse sujeito, inclusive, já tem um acompanhamento, além da denúncia onde eu figuro como vítima, ele tem um boletim de ocorrência pela ameaça que fez a uma idosa de mais de 70 anos de idade. E, além disso, informação que eu não sabia que tive a partir do dia de hoje. Já tem um acompanhamento também da Polícia Federal pelas ameaças que fez a ministra Aniele Franco. Numa atividade ocorrendo no Rio de Janeiro, em memória de Marielle, esse sujeito foi fazer a mesma coisa com todo tipo de ofensa. Termino por aí, presidente. Agradeço, deputado. Agradecendo a vossa excelência, aos demais membros do Conselho, e, mais uma vez, reforçando a solicitação que eu apresentei oralmente antes da votação acontecer. Que não haja designação de quem já se manifestou publicamente pela condenação, pela punição ou pela perda do mandato, no caso, o Partido Liberal. Não estou avaliando as pessoas. Estou avaliando a posição do partido, que publicamente já disse que solicitaria a cassação e que, num acordo de bastidores com o Partido Novo, não fez para ter parlamentares que pudessem ser designados como relatores. Para a minha sorte, ou para o meu azar, repito, não estou julgando as pessoas, estou julgando estruturalmente o que é a representação do partido e da declaração que fez, dos três sorteados, dois foram do PL. Nós vamos formalizar essa solicitação à vossa excelência e vamos utilizar de todos os meios de prova disponíveis para poder demonstrar o que é essa ação dessa milícia fascista chamada MBL.